E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o Estrasco aqui galera, mais um vídeo pro canal, mas nem mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Roblox, mano, e hoje galera, tem muita gente aí que comenta nos vídeos pedindo pra eu dar Robux e pra eu tentar também fazer sorteio de Robux. Como eu não posso, porque eu não tenho Robux pra dar pra todo mundo, nem tenho quase pra mim, eu vou estar ensinando pra vocês aqui hoje como fazer um avatar muito da hora aqui no Roblox, sem Robux nenhum, tranquilo? Então mano, já se inscreve no canal, já deixa seu like mano, e envia pelo menos pra um amigo mano, quando você enviar pra um amigo, você vem e comenta aqui embaixo, hashtag Roblox, tranquilo? Então bora pro vídeo, vai! Hoje nós estamos aqui com a Rogério Beterinho, a gente tem zero Robux nessa conta galera, e vamos fazer o que mano? A gente vai vir aqui em avatar pra gente já pegar algumas coisas, primeiro a gente tem que mudar a cor do nosso personagem, então vamos vir aqui em corpo, cor da pele, e vamos colocar a nossa cor padrão aqui né? Pelo menos a minha tonalidade de cor, a gente tem várias outras cores aqui, tranquilo, mas a gente também, eu vou acabar escolhendo essa, tem até mais moreno e tal, mas vamos colocar aqui a tonalidade padrão que é minha, beleza? Eu já tinha feito uma test sheet pra ele, só que não ficou muito maneiro, ele tá quadrado. Bom, como ninguém é quadrado aqui, mas se você quiser deixar o seu boneco quadrado, é uma opção, é só você desequipar tudo. Mas aqui galera, vamos ir em corpo e vamos mano, equipar o tronco do garoto do Roblox, mano, ó, que é esse daqui, é um pacote que você acha que você já vem quando você faz um personagem masculino. E se esse vídeo for muito bem galera, eu vou ensinar pra vocês aqui a fazer o pacote feminino, tranquilo? Hoje vai ter que ser homem, beleza? Mas se o vídeo for muito bem, a gente traz como fazer um personagem bastante da hora também, só que feminino, tranquilo? O nosso próximo passo é estar aqui na loja do Roblox galera, porque aqui tem bastantes itens grátis, não tanto como antigamente, mas também tem bastante. Eu vou vir aqui e ver todos os itens e eu vou marcar a opção Roblox. E depois a gente marca a opção grátis, tranquilo? Então assim a gente tem um controle melhor. Pra gente ter um controle ainda melhor, a gente tem essa abinha aqui do lado, ó, vocês estão vendo? A gente vai mostrando tudo isso daqui, fecha pra nós usar de premium, porque a gente não vai usar. E a gente já tá aberto. Primeiro a gente vai começar com camisas, vamos pegar uma camisa aqui bem da hora. Eu vou pegar essa daqui, porque ela parece estar bem da hora mesmo. E vamos equipar, mano. Essa camisa aqui, ela é bem simples, ou seja, mano, e ela também tem algumas logos que também deixa bastante da hora. Vamos ver aqui nos personagens? Vamos pegar nossas camisas e vamos equipar ela. Vamos aproveitar e vamos tirar o símbolo do nosso pão, tranquilo, mano? E vamos voltar aqui pro começo. E aí galera, já que a gente já pegou a camisa, agora a gente vai pras calças, né mano? Eu vou pegar essa daqui, ó. Essa aqui parece ser bem da hora e a gente já tem no nosso abatá, tranquilo? Eu já peguei ela antes. Mas a gente também, eu queria muito, mano. Eu tava curioso pra ver essa opção aqui, ó. Calça rasgada de skatista. Eu usava ela, a minha primeira skin do Roblox usava essa calça. Agora a gente vai lá dar uma experimentada, né mano? Bom, aqui a gente já tá aqui, vamos marcar a opção calças. A gente tem essa daqui, tranquilo. Essa daqui também pode ser da hora, uma boa opção. A gente tem essa daqui e a gente tem a que eu tava marcado antes, mano. Qualquer uma da que vocês escolherem aqui, eu acho que vai ficar muito mais da hora. Mas essa jeans preto com sapatos, eu acho que é a melhor opção pra quem quer usar, tranquilo? Bom, aí a gente já passou, a gente vai vir em partes do corpo, né? Aí tem partes do corpo e a gente vai vir em rostos, mano. Vamos vir aqui em rostos e a gente tem bastante opção free, mano. Tá, eu tava vendo duas opções aqui. A gente tinha essa daqui, que é a saca só. Só que eu tava dando uma boa observada e o sorriso da vitória e o fica frio, eu acho que vai ficar bastante top no nosso personagem. Vamos pegar essas duas aqui e daí a gente já faz a comparação depois, tá ouvindo, galera? Bem, talvez a gente faz a comparação lá e a gente dá uma observada. Vamos vir aqui em corpo, rostos. Vamos vir aqui, sorriso da vitória. Maneiro. Tá, vamos ver aqui a ficar frio e vamos ver qual fica melhor. Tá, acho que o sorriso da vitória ficou melhor, mano. Vamos colocar o R6 aqui, porque a animação não é tão da hora assim, tranquilo? Mas beleza, tá ficando muito louco. O que falta agora, galera, agora é só a gente pegar um cabelo. Tá, vamos vir aqui, galera. A gente tem roupas, tal, a gente já foi. Agora a gente só nos resta as cabeças, né, mano, que é o nosso cabelo. Vamos lá, cabelo. Eu tava pensando já em um aqui, eu tava pensando nesse daqui que a gente já tá usando. Mas eu tava pensando nesse cabelo loiro espetado, beleza, que a gente já tem no nosso avatar. Tá, e eu tava pensando no cabelo azul verdadeiro. Vamos ver ele aqui. E a gente faz uma comparação lá no nosso inventário. A gente já coletou. Vamos vir em corpo. A gente vai vir... Não, a gente vai vir em roupas, cabelos. Vamos ver aqui primeiro esse. Vamos ver como é que ele fica. Tá, tranquilo. Vamos ver como ficou bem com ré também. E vamos ver como fica o azul espetado, mano. Ah, o cabelo azul aqui. Tá da hora, mano. Ó, louco. Ficou massa, velho. Que isso. Muito doido, mano. Muito, muito, muito doido. Agora vamos pegar um acessório, né, galera. Pra gente pegar um acessório, eu vou colocar qualquer preço aqui. Não, qualquer preço não. Vou colocar grátis. Qualquer preço já é fugido do tema. O que eu tava pensando pra gente pegar como acessório, mano... Isso aí é louco, mano. A gente tem poucas opções como acessório, né. Mas o que eu tava pensando em a gente pegar seria esse daqui, ó. Que é o Roblox, sei lá o que. Ou esse boné do dia da internet segura. Mas eu decidi ficar com o colar... Com o colar pingente de concha, mano. Vamos ver como ele vai ficar no nosso personagem? Bem, vamos vir aqui. Vamos colocar o colar. E eu também tava pensando nesse óculos aqui, galera. Óculos de aviador, mano. Olha como ele ficou. Tá, deixa eu tirar o colar pra ver como é que ele fica. Sem óculos, mano. Acho que ele ficou melhor assim, mano. Vamos ver como é que ele vai ficar no jogo agora. Beleza, galera. Nós estamos aqui com o nosso personagem, mano. Ó como ele ficou, mano. Ele ficou muito da hora mesmo, mano. Eu curti como ele ficou. Se você curtiu, mano, comenta aqui embaixo. Então, mano, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o final, eles estão trabalhando. Não se esqueça de se inscrever no canal e enviar pra um amigo. Vamos chegar aos 20k. E depois os 20k vão pros 30, tranquilo? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. Eu!